Salve, salve rapaziada, aí ó, mendigão aqui na área aqui, pegando minha nichilena toda aqui, ó, cê é louco Aqui é o outro aí também, ó, fedido aí, ó Não, vai daqui lá no padeiro, daqui lá no padeiro, que senão não vai dar pra todo mundo não Daqui lá no padeiro Acho que nem vai dar, acho que vai dar só daqui no poste, não tem muita chilena Não, vai logo, vai logo, aqui no padeiro Vai mais, vai mais, quer dar, vai mais, vai mais Até no carro aí, aí, tá bom, quebra aqui, quebra aqui Vai, neguinho, enquanto ele vai gravar, cê arguei com a linha do Roberto, cara Não, vai aqui com a minha linha não, arrumou a lata e vai ali, eu também quero soltar Neguinho não tira a relaca, não, fica chocando lá, morrendo de medo Não foi não, foi ou não foi, ué, cê ficou chocando lá, morrendo de medo Ué, cê tem que sair puxando, que não é um louco Poder entrar no cara Nossa, ó, tá chovendo, escando Começou a chover de novo? Tá bom, tá bom, tá bom, quebra aqui, hein, quebra aqui, hein Vai, Fidido, vai, Fidido, pega aqui, chilena Depois Não, depois não, depois vai chover, vai logo Não, pega não Olha lá, o Wesley falou com pipa da lixeira, olha lá, daorinha, vermelhinho, bonitão, ó Chavoso Ó, que safado Dois pipa, ó, safado Pegou dois pipa O meu cabelo Ó, ó O cabeleireiro do Wesley acabou de passar ali, ó Uma louco manja no cabelo, né, Wesley? Aí, o bagulho da hora aí, cê falando que tá lixeira Ah, também, ó, a rabiola que eu fiz, Lumberto Tá, a rabiola que é boa, lá Aí, tá lixeira? Olha aí, rapidão, cê é louco, come rápido de 45 aí, galera, ó Emerson pipa É que não colocou o número Não colocou o número dele pra contato nos pipa, não Olha lá, vai, olha lá, da onde que ele tá erguendo lá, ó Corta ele Da onde? Olha o preto ali, erguendo ali, ó Ah, o braio, cachorro Vai, 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 já passa, já passa Cê é louco, afunda lá Afunda na cabeça dele Ih, já tá chovendo já, mano Caralho, o maluco ali que tá coisando ali, ó É não, Jô? É sim, ó O maluco tá lavando ali É mesmo Nossa, antes eu que tava chovendo o quarto Cadê, cadê? Esses caras tão fazendo rabiola ali, galera Fedida que tá fazendo rabiola Meu nome não cê sabe? Roberto, 14k, isso não tem Vou, vai, deixa eu só colocar no alto, já tô indo Caramba, tio Rabiola pra caramba, hein Vai, vai, você vai passar lá Então entra com mais linha, né Descarrega a linha nessa bagaça aí Eu gosto de ficar Não envergado, tá ligado? Eu também gosto Eu gosto de soltar assim, desse jeito aí Você tá mais perto Pode soltar a linha aí Tô mais perto? Com certeza Vira cueca, né É, cueca ali, grande Aí, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá O Wesley vai cortar ou vai tomar elo? Sei lá Vai tomar um bate? Vai tomar um bate? Ixi, eu como Chegou os caras estirantes Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Não, Wesley, faz a volta, Wesley Vai, Wesley Na hora que ele puxar, você dá uma lagadinha na cara dele E eu aqui, pô Passa ali na mão dele, Wesley Vamos ver se é o bichão mesmo Nossa, que passada, velho Ai, pai, pai Corra atrás, só para ele falar para correr atrás Corra atrás, velho Corra atrás, cadê? Corra atrás, velho Você pega Que Wesley louco, velho Que passada de louco do caramba Chavoso, hein Cadê a dancinha de comemoração? Segura aí, que vai fazer a dancinha de comemoração Ó É, cortador, hein Chave Passada mentirosa do caramba, hein E aí, vai tirar a rela com essa ou tá com medo? Tô com medo Faz aí, tchau Tão de fitinha que tem aí Não sabe fazer, não? Então não solta, é Então, troca de brincadeira Vai rodar fubeca Ou rodar fubeca Vai rodar fubeca Vai rodar pião, jogar fubeca Vou fazer outra dancinha do free fight Assim, ó Vai pro fight, tá louco Assim, ó Ó Já era, tio Olha lá, olha lá Cadê ele? Vai? Mais ninguém vai tirar a rela com Wesley? Ah, também não partiu aqui É o mesmo Caralho, que relo feio foi esse? O que você tomou, Wesley? Nossa O cara te deu uma passada, velho Monstruosa Vamos ficar o quê? Pipa, andando Tá bom Fala aqui onde caiu O que você não pegou? O que você não pegou, tio? O que você não pegou, tio? Ih, ó Fazendo rabiola, ó Vê se aproveitar na hora que você subiu Cadê, tio? Cadê, tio? Vai fazer não? Vai encorrer ela não? Tá bom essa rabiola Tá bom, parceiro Fica bem mais rápido Tá bom Nossa, tá muito pequenininha Só faz ter uma separada aí Agora já é É, uma separada Que nem eu fiz Olha lá, ó Como tá Do Wesley tá chavão, hein? Passou em todo mundo já Já foi cinco Vai, ó, Fidinho Cadê? Ô, ensina o cara a fazer rabiola Ele não sabe não, velho Roberto Foi cinco Ele passa uma linha E puxa a outra linha Um montão Olha quantos que foi, gente, ó Cinco já Cinco Eu tô cinco num dia Reclamando que o Pipa Era uma lixeira Só passou Eu adoro Pipa sem envergar, parça Envergar ficou bem mais rápido Olha lá quem vai te cortar ali, ó Vai Sua pesadela aí, ó É uma pesadela Olha o Fúria da Noite aqui, ó No alto aqui, ó Vou virar o Rei do... Roberto Vou virar o Rei do Lança aqui É, quer ver só ver É, quando o cara vira o Rei do Lança Ninguém segura ele, viu? Estirante no meio, viu? Dois dedos pra baixo Do avareto Desafiante já, parça Isso, tá aprendendo a fazer rabiola É isso aí mesmo, pô Você sabe o cotonete do Braia Tem que ser o cabo de vassoura Ai, ergue, ergue Vai pro relo Poxa, minha linha aí Pode erguer com a minha linha Se for pra tirar a relo Pode erguer com a minha linha Vai erguer com a linha Vai erguer do morrinho, do padeiro Vai erguer da onde? Puro Pega um pedaço de chileno aqui, né? Ou você não vai tirar a relo? Não é verdade Deixa eu pegar um pedaço de chileno Vai, vai, vai Peraí, peraí Corre, tio, corre Tá bom, tá bom Vai lá, vai pro relo Mas eu quero ver relo bonito Pra cortar Não é pra relinho de franguinho, não Se quiser erguer daí da frente Pode erguer, ó Ó, não já falei Que eu tô gravando o vídeo aí Pra parar com isso aí? Vai, vai, vai Olha quem vai erguer ali Pra você tirar a relinha Pode erguer daí da frente, menino Dá uma passada nele Dá uma passada nele, Murilo Dá uma passada nele Não, mas nem deixa erguer Já passa Colocou o estirante lá em cima, hein O estirante é mais baixo, pô Ó, esse já descendo, ó Deixa o cara erguer aí, então, tio Deixa o cara passar do fio, pelo menos Aí, ó, já passou Ixi Roscou Ixi, só passou Caramba, Murilo Isso aí é muito ruim, velho Ele não deixa o cara erguer Claro que deixou Seu ainda enroscou a rabiola ainda Seis Pode ser até o Debe Olha lá quem vai entrar em você ali, ó Pode ser até o Debe, hein, ó Olha seu terror ali Faz de novo que eu não peguei Faz de novo Faz de novo que eu não peguei, ó Aí, cara Olha seu terror ali Erguendo ali Vai igual vermelhinho seu terror ali Meu paradinho, ó Sem envergar, gente Esse é o segredo do Mão Pipeiro, parça Quem pegou o pipa? Ó, o segredo do Mão Pipeiro É não envergar o pipa Uhum Desculpa aí Não vai dar nem pro cheiro Vou passar na folha ainda Vai ganhar onde? Morri? Murilo Só aqui assim, galera Tá só o dedinho assim Não, mas já tá erguendo ali Seu terror tá erguendo Olha lá, ó Seu terror lá Olha a rabiola Biola lixeira do caramba Vem em mim Agora eu vou cortar o pescoço, hein, ó Vai, vamos ver Tem que cortar Eita, tá frio, hein, velho Tirei a blusa Porra, ela Pera, pera Não, deixa ele entrar, ó Faz as ideias que nem o neguinho Que você tô morrendo naquela hora Vai Na hora que ele mostrar com o pipa Você passa que ele não vai nem perceber Aí, ó Agora Drica pro lado do pipa E certinho Corre até se pegar Ó, parou ainda Ó, parou ainda Cortou e parou, velho Você é um cagado mesmo, hein Vai, velho Foi, foi, foi É muito fraco esse Wesley, viu Puxou errado, mano Vacilão Mas tá bom Cortou seis, né Tá bom Agora o Brian vai te vingar, hein Cortou, caramba O Brian nem eu acreditei Ele tava puxando junto com você E ainda cê Cortou ainda Não foi, Brian? Milagre Ah, tá bom Cortei seis Calma, caralho Vai, manda a linha Manda a linha Manda a busca aqui no Brian Eu nem cheguei Eu cortei seis Cagada, né Cagadas acontecem, não é Bolou aí, tio? Não Tá desembolado Tá metendo o louco pro meu lado agora? Depois vem pagar simpatia aí, né Querendo celularzinho pra jogar Fifi Vai, mano Solta a linha aí Ó, dele ficou bom Aí ia chavão Pipinho ali, ó O Mihato Isso aí é louco Topzera, mano E o Wesley reclamando Falando que o Pipinho é lixeiro Segura aí, parça Eu sou parça não, tio Você roubou comigo? Desce retão aqui na rua Pra provocar eles aqui, ó Quem vai tirar relu, Enzo? É o meu e o dele Ah, mas deixa ele tirar primeiro Você já tirou relu, né, mano? Vou até pegar pra mim pegar já e soltar É, com certeza Com certeza Roberto É o bichão mesmo, hein? Caralho, já tô cortando meus dedos já Nem começar a soltar e já tá com os dedos tudo esfolado já Pode cortar o Enzo aí também? Tá abrindo ainda É que hoje tá frio Imagina que eu tiver sol O dedo vai esfolar Caralho, né, cara? Caralho, tem mal que não falta mais na minha linha Vou dar busca, Medigo Lá vem, lá vem o Medigo Descarrega mais linha, Medigo Descarrega mais linha, Medigo Entra mais longe Vai ficar de a par aí? Vixe, avoso Tá chocando? O braço até dói Tanto ficar gravando pra cima Aí, agora vai Ele tá tentando virar Olha lá, vai virar Entrando e tentei nele Esse cara tá tirando Aqui em cima da minha cabeça, mano Vai Vai lá, Max, vai te trás, Max Vai lá, Max Vai lá, Max Vai lá, Max Isso é tudo medo De tomar rel, hein Regra do padeiro aqui, ó É só colocar o tirante mais no meio Caramba, velho Coloca o tirante mais no meio, Marcos Isso aí para de rodar Vocês colocam o tirante muito lá em cima, velho Tá em cima Aí, tá em cima sim, ó Dá uma volta aqui embaixo Tá bom, só uma volta Vai lá, vai aqui agora Vocês amou vacilão Na hora que eu não tô gravando Vocês querem tirar a rel, caramba Não deu Arruma aí a envergação Aí, nem avisa que tá tirando a rel Ah, foi mal, Max Minha envergação estourou Vai, Max Zegue aí E tira a rel aqui pra me gravar Vai chover de novo Vai chover de novo Vai logo que vai chover Você é louco Vai dar um torol do caramba, velho Ixi, o rei do lança Vai erguer lá, ó Rei do lança Ali tira a rel Ali não tem medo, não Poxa, foi junto? Foi? Vai, Nicolas Corre O Wesley, cadê o Wesley? Vai, só calma isso aí Vai, Nicolas Tô com frio do caramba Ô, neguinho Ô, neguinho Arruma lá, parça Por favor Cadê o rei do lança? Cadê o rei do lança? Vai ganhando, Rai? Arrumbou Só o marco descendo aqui, velho Só o marco descendo aqui, velho Chamando pro rei, olha Cadê o Wesley? Cadê o Wesley, aquele otário? Tô num frio do caramba E aí, vai tirar o rei do lança? Vai tirar o rei do lança? Deixa eu tirar a cadeira Faz a rabiola lá Ó, o que você tá fazendo aí, tio? Quebra a linha Acabou Quem? Pode pegar Ô, Marcos Ó, a mão da rabiola Vou cortar Ó, a rabiolinha do Wesley Rabiola de vagabundo, velho Vai, Marcos Entra aqui, ó Não deixa erguer não, Marcos Já entra, já entra, Marcos Deixa erguer não Olha lá, o Wesley Tu, Wesley Essas rabiolas velhas dele, olha lá Parece que fica dando uns trancos Mal louco no Pipa E a culpa é do Pipa Puxa Não, pega a rabiola não Corta, Marcos Aê Que passada Só tá tomando relo, Brian, hoje Aí sim, Marcos Corta dois Vai, Wesley Vai, Wesley Vai, Wesley Vinga seu irmão aí É uma laçagada que pega Não pega não Wesley Vai, Wesley Então vai, vai pro relo Ó, o Murilo Vou tá erguendo lá Agora o Murilo é do relo, hein Murilo Porque o rei do lance Tá com medo Cortou um, ficou com medo E aí, Marcos Já entra Que o meu vai rodar O Wesley é muito relaxado Olha que lixo, mano Faz o bagulho da hora, tio Vai chover, cara Vai nada Não, deixa eu chegar não Já corta Vai nada Rola mais um pouco aí Vai nada Você é o cortador Você é o Wesley, caramba Lembra o Wesley Em velhos tempos Cortando tudo Ou esqueceu Já cortou Falei, quero ver esse cortador Ali, ó Tá o Murilo, Murilo Entra no Murilo Entra no Murilo E aí, Murilo Entra logo Mostra, rapaz Já foi sete Eu parado Vem Pode vir, Murilo Na mão Vai que eu tô com frio Vai, Murilo Descarrega a linha Nisso aí Tá com medo? Ô, Marcos Enrola logo essa linha Aí, aí, agora Acho que entra na mão, velho É retardado É? Vai roscar no fio Quer valer quanto? Pai, mano Eu vou bater nele Fala pra ele puxar logo essa linha Deixa ele aí O cara é Olha lá Roscou no fio Olha lá Carapurro Não entendi O que ele quis fazer Ele Deve entrar no pivo Quer entrar na linha Quer entrar na mão Aqui Não, para, para, para Respeita que aqui já foi sete Sete? Sete Olha o B.O. ali, ó E olha a Tiole que eu tô Olha o B.O. Vai, rei do lance E aí, cadê? Olha o rei do lance Deixa ele vir, parque Dessa vez eu corto Para de mentir Os caras gostam de entrar Comendo nas linhas, né Dando um estirantão Não sei porquê Roberto, catar Pode voltar? Catar, catar É, que catou Soltou, vai Aí, ué Você quer entrar aqui Vai entrar não Vai entrar não Vai entrar não Está bem o oleiro Pode vir Agora caiu Aí, já foi Já foi Vai, vai Vai por ela Vai, tio Entra, tio Entra Chocando Entra pra cortar Caralho Esse cara é ruim, mano Olha lá Já entra, entra Entra Entra, que dá sim Fez merda Tira relo não Esse é o melhor Para, pai Com a lixeirinha aí Está cortando todo mundo Oxi, cadê? Cadê o lança? Ele tacou, mas ele errou Já era isso aí, rapaziada O Wesley cortou todo mundo aí É nóis Tamo junto Aquele abraço Vindigo O cabelo está top Tá chavoso Esse cabelo aí E o seu? Chavoso também Então, galerinha Já vai deixando Seu joinha aí Bora pro próximo vídeo A vara acabou Você é que não quis tirar a régua Ficou com medo do Wesley? Vou, vou É nóis Tamo junto, galera Fui Fui